Oi Fuad, o que você está achando de estar participando da 23ª Parada do Orgulho LGBT? Estou super feliz, acho que eu nunca participei de um movimento tão alegre, tão feliz e que as pessoas estão todas somando para o mesmo esforço, é ótimo! A gente sabe que o movimento é um ato também político, né? Todo movimento de massas é um movimento político e nós estamos aqui, eu estou vendo o movimento se apresentar como defesa da democracia É isso que vale, então todo movimento desse jeito Ninguém consegue reunir 150 mil pessoas se não for político E sou de parabéns! Eu vejo que você é um prefeito muito querido aqui pelos belo-horizontinos, Fuad O que você acha disso? Eu fico feliz porque meu objetivo é trabalhar por essa cidade Se as pessoas estão gostando, eu estou cumprindo minha meta Muito obrigada, viu? Sucesso! Belo Horizonte é uma cidade que vive como todo o Brasil e o resto do mundo Ficamos dois anos presos, desde casa, tristes, com depressão, escondidos E agora nós precisamos de voltar a ser feliz Esse movimento de vocês mostra que é possível reunir 150 mil pessoas para dizer Eu amo o que faço, eu amo quem sou Eu quero ser respeitado, eu quero ser tratado com dignidade Porque eu sou uma pessoa, um cidadão de Belo Horizonte A nossa secretária, Dona Helena, acaba de fazer um compromisso aqui comigo no palco Que eu vou tornar público para que os senhores possam cobrar dela também No dia do aniversário de Belo Horizonte, dia 12 de dezembro Nós vamos estar inaugurando aqui em Belo Horizonte Uma casa de acolhida do movimento LGBT Isso é uma prova que Belo Horizonte se preocupa com vocês Belo Horizonte se preocupa em acolhê-lo, em dar dignidade, em dar saúde, em dar acolhida O que pudermos fazer por esse movimento, nós vamos fazer Porque vocês não podem ser discriminados Vocês tem que ser pessoas como nós, como qualquer um Belo Horizonte nos acolhe de braços abertos O prefeito nos acolhe de braços abertos E essa parceria que a prefeitura tem com o movimento CELO Que tem feito um trabalho muito bom em prol de acolhimento, em prol de dar proteção, em prol de dar segurança E isso contamos com o apoio dos vereadores de Belo Horizonte Nós estamos aqui com a vereadora, deputada federal eleita, a Duna Sarabé Duda, 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 Duda Maravilhosa Duda, 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 Duda Cruz!